Olá amigos, bem-vindos ao meu vídeo e hoje eu vou falar sobre este cómic. Bom pessoal, antes de falar sobre essas duas obras, eu estou preparando um vídeo sobre Sladuck, que é um dos meus mangás favoritos, não me cansa de falar aqui no canal, então aguarde que teremos um lindo vídeo completo sobre Sladuck. Bom galera, eu irei começar este vídeo falando sobre Virgem Depois dos Trinta, porque é um quadril da editora Pipoca e Nankin, já ia falar editora Panini, não sei de onde que eu ia tirar, enfim, é um mangá com muita boa qualidade, cara, essa cadeia está fazendo um barulho irritante. É um mangá com ótima qualidade, tem papel look screen, de alta gramatura, tem sobrecapa e pessoal, eu acho que em relação a qualidade, não tenho o que falar, ele custa R$ 49,90, é um preço um pouco alto, mas a qualidade é compatível com o valor, vem também com marca página de brinde, enfim, é um quadrinho ótimo. Essa obra é um mangá documentário baseado em fatos reais de um grande problema do Japão, um a cada quatro homens solteiros acima dos 30 anos de idade são virgens, ou seja, nunca tiveram relações sexuais, isso representa mais de 2 bilhões de virgens no Japão. Mas até então você pode pensar, ah, eles são virgens por opção, só que não, esse mangá vai contar a história de oito homens virgens que sofrem sérios transtornos que impossibilitam de um relacionamento, conversar com mulheres, transar com mulheres, todos sofreram um trauma durante a infância ou a juventude, onde eles fantasiam a mulher perfeita na sua cabeça que talvez nunca irá chegar. Bom pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que esse mangá é muito bom, recomendo muito para vocês, como eu já mencionei, nós iremos conhecer oito personagens, são oito histórias de oito homens virgens depois dos 30. Por último aqui pessoal, porém não menos importante, irei falar sobre Ayako, um quadrinho do Osamu Tezuga, publicado aqui no Brasil pela editora Vendetta, com mais de 700 páginas, é um tijolo, é pesado, capa dura, tem um preço de capa de 139 reais, é um preço muito salgado, mas você consegue encontrar com um bom desconto na internet, na Amazon da vida, assim como o virgem depois dos 30. O plot dessa história vai girar em torno da família Tenji, uma família renomada e aristocrática, e vai fazer de tudo para manter o nome da família e não manchá-la. A história se passa no Japão pós-guerra, o trauma da ocidentalização forçada pelos Estados Unidos, corrupção política, Yakuza e etc. No início da história nós iremos conhecer o Jiro, ele comete um assassinato e duas pessoas acabam presenciando a cena do assassinato e podem culpá-lo. Uma delas é a sua irmã mais nova, chamada Ayako, que leva o nome da história, e também uma garota meio maluca chamada Oriô. Para não dar com a língua nos dentes para a polícia e manchar o nome da família, o Tenji decide pegar a Ayako e prendê-la dentro do subsolo, dentro do porão, e por ali ela fica por muitos anos. A história vai girar em torno desta trama a princípio, dentro de uma narrativa que vai trazer o machismo, a máfia, a corrupção e etc. Depois de muitos anos trancada dentro do porão, Ayako consegue fugir, mas precisa aprender a se socializar e recuperar todo o tempo perdido. Também, muitas maldades cometidas pela família Tenji vêm à tona, então teremos um acerto de conta numa sequência frenética dentro dessas 700 páginas. Bom pessoal, isso aqui é um prot muito rápido sobre essas duas obras, eu não quero falar mais a respeito porque eu irei entregar muitas coisas aqui e eu acho que vocês precisam ler a obra e tirar suas próprias conclusões. Então as minhas resenhas geralmente são bem superficiais, espero que vocês não hajem ruim por conta disso. E assim galera, aqui nós temos duas obras que somadas dão mais de 200 reais ou quase isso, o preço de capa. Então é preciso pensar muito bem em quais quadrinhos vocês precisam comprar e investir o seu dinheiro e estamos vivendo um outro momento. Hoje as editoras estão investindo em quadrinhos de luxo, com acabamento melhor, porque geralmente esses quadrinhos estão sendo publicados em livrarias, lojas especializadas, então as bancas estão sendo esquecidas neste momento por muitas outras editoras, então para elas compensa mais investir em quadrinhos com mais qualidades. Enfim, é um outro momento. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de comentar quais quadrinhos vocês estão lendo, comprando, enfim, valeu, um abraço, até os próximos vídeos e é isso, é nóis, fui!